Olá amigos, você que nos acompanha em Curitiba e região metropolitana pela TV Evangelizar e em Maringá e região pela TV Terceiro Milênio, passa a assistir agora o programa Canto da Gente, um espaço cultural onde você pode acompanhar um pouco do que se faz no Paraná, aqui na música, no teatro, no cinema, na literatura, na fotografia e todas as manifestações artísticas possíveis. Aqui comigo hoje, Orlando Azevedo, grande fotógrafo, a gente já vai falar com ele e vocês vão poder acompanhar um pouco do que ele fez, do que ele faz, e o João Lopes, o nosso bicho do Paraná. Tudo bem, João? Tudo bem, Osvaldo, que alegria ver você. Prazer em receber você aqui. Uma apresentação brilhante. É, prazer em receber você aqui e eu acabei de falar, o bicho do Paraná, como é que você ganhou essa alcunha? Olha, isso é uma história, rapaz, longa, 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 vou contar só um pedacinho dela. É aquela hora que você acha que está pronto para mostrar seu trabalho e se engana, né? Eu parti com um amigo meu, nosso querido, que já está, o Vitor. Partimos para o Rio de Janeiro para fazer um... Tentar mostrar meu trabalho lá, sair empolgado daqui, do tuque, do show que fizemos com o Ivo ali. E partimos para o Rio de Janeiro. Que época era isso? Isso aí era em 1979. 79. 79. Aqui nós temos um trabalho de 78. Fiz até com o nosso querido Orlando também, lembra muito bem disso. Era um projeto Nossa Gente Nova. Exatamente. O Orlando acompanhou tudo isso aí. O Orlando, que já era baterista da Chaves. Não é só o fotógrafo bom que ele é, mas é um excelente músico também. O Orlando Azevedo. Então, e daí lá, Osvaldo, fazer curta aí essa longa história, nós não fomos realmente, não fomos bem sucedidos e tal. E daí ficamos empenhados no hotel ali, você sabe bem como era o nosso amigo, né? Sempre queria estar assim, embora só de short, mas sem nenhum, nem no bolso do Quino Maiu ali e nem na bolsa no hotel, né? E ele sempre como aquele, assim, o Bon Vivant. Não, pode deixar que nós vamos descolar, você vai ser o grande artista, você vai ver só e tal. Aí, dali uns dias, ele começou a mudar de assunto comigo. Olha, eu acho que é o seguinte, você que sabe para a gente vender mesmo. Aí nós fomos num bar, Orlando, que até tocava, vocês trouxeram para cá, depois para o Paraná, o Celso Blues Boy. Lembra o Apalooza ali na... Era Barata Ribeiro, não era? Barata Ribeiro. Era Barata Ribeiro. E eu sei que conseguimos fazer alguma coisinha ali, descolamos um troquinho e depois partimos para um outro projeto lá, de uma construção. O cara estava construindo um prédio, um amigo do Vitor, felizmente, né? Foi o cara que nos salvou, que fez eu pedir para o seu motorista tocar o carro, onde iniciou a música. O cara estava inaugurando uma obra em Campo Grande, ali perto de Jacarepaguá, e encontrou com esse amigo meu lá e falou, poxa, quanto tempo, então se vê aí você. Aí eu toquei com um artista aqui, lá do Paraná, fizemos um grande show aí no Rio, e o cara já entrou, Orlando. Eu fiquei sabendo mesmo, pena que não deu para ele, mas não ficou sabendo nada, sabe? Foi um fracasso, um fracasso total. É, eu sei que daí o cara falou, e daí você podia levar, eu estou para inaugurar a laje de uma cobertura, porque você sabe que quando eles estão fazendo prédio, eles sempre estão inaugurando alguma coisinha para fazer um churrasco, para dar um conforto para os operários e tal. Ele falou, olha, de repente você podia levar o seu artista lá, nós vamos fazer um churrasco, isso era uma quinta-feira chuvosa, assim. Nós estamos fazendo um churrasquinho lá no sábado, você leva lá, e quanto é o cachê dele? Aí ele cresceu. Eu vou falar em cachê com você, rapaz, quanto tempo, moramos juntos em São Paulo e tal, entendeu? Você fala o seguinte, paga o hotel, paga o hotel para nós lá, paga o hotel para nós e duas passagens de avião daqui para Curitiba, mas falando com firmeza, entendeu? E deixa até um dinheiro para a gente chegar em Curitiba já comemorando essa alegria, desse show, dessa obra maravilhosa que você está construindo em Jacaré, em Campo Grande. Aí está bom, aí ficamos ali na praia, tomamos um guaranazinho ali e tal, e fomos lá para o hotel para o cara já, para garantir a gente, até sábado ainda, não ia encerrar a conta ali, não. Aí o cara chegou lá e pediu para o cara puxar, o cara puxou a conta, bicho. Ele olhou para o vídeo e falou assim, mas quanto é mesmo o cachê do cara? Porque isso aqui está muito caro, não vamos falar em cachê, senão nós vamos parar com essa negociação já. Não quero falar em cachê, paga aí, paga aí, paga aí, paga aí, rapaz, paga aí. O cara acabou acertando tudo, fomos lá para fazer curto mesmo, acabar com isso. Eu cheguei lá na obra, lá era meio dia e meio, uma hora assim, e comecei a tocar, não sabia o que tocar, só tinha homens, tinha uns 50 homens, né? Aí eu vi que era tudo pessoal do Nordeste, então eu já comecei logo com Asa Branca na gaita. Já aí começou a dançar um com o homem, o show inteirinho foi só Asa Branca. Asa Branca. E toda hora o Vitor olhava, ó o avião, ó o avião, vai sair, nós vamos perder o avião. E o Fabinho, para, para, corta, corta, tá. Enfim, né, rapaz, botamos a rapaziada para tomar cerveja lá e comer o tiragosto lá, que usa essa expressão no Rio, né? Vamos tomar o, comer o tiragosto, tomar a cerveja, e nós fomos para o hotel, no hotel que chamamos o táxi para nos levar até o aeroporto, que eu falei com o motorista, o motorista toca o carro, me tira desse lugar, pelo amor de Deus, não quero nem olhar para pão de açúcar, coisa nenhuma, entendeu? E vamos embora, vamos embora. Aí dentro do avião, eu vim matutando, né, como é que eu vou fazer? A gente morava naquela casinha do Jardim Social, Orlando. Casinha do jardineiro, né, você se lembra? Aí, rapaz, eu cheguei ali, comecei a desenvolver a letra, né, eu pensei naquela jogada de... Aí ele brincando comigo uma hora lá, que eu esqueci de contar o mote, ele brincando comigo, eu fiquei tão mocinho, ele era muito amigo da Rosa de Primo, lembra da Rosa de Primo? E estava com ela ali, tipo assim, tentando até que me esnobar, entendeu? Aí eu falei, eu lembro o seguinte, eu não vou cortar meu cabelo, nem barba nenhuma, e ele queria que eu botasse um terno aqui para escolher um projeto aí com o Luiz Roberto Soares, que era secretário, eu falei, eu vou chegar lá, o cara vai achar que eu vou tomar o lugar dele, de terno, gravata, tudo, e fala, porra, o que é isso, né? O cara sai daqui, o cabeludo, o cabelo... Aí eu falei, eu não sou nem um gatinho de panela, eu sou bicho do Paraná, eu venho daquela região de terras férteis, onde prospera a água indústria, e não estou nem aí com esse fumaceiro de São Paulo, de Rio de Janeiro, eu sou um bicho do Paraná, eu estou com vontade de chegar lá no meu fogão de lenha no interior, e daí, aí virou... Aí veio o mote, né? Aí veio o mote, eu no avião já vim só pensando naquilo, eu cheguei ali, rapaz, botei a melodia para pegar os ares do sul, né? Fui feliz, peguei uma melodia canto e botei em cima, e a música acabou estourando em 85, né? Que bacana. Queria que você tocasse, então, já que você falou toda a história da música, né, Orlando? Queria que você tocasse... É uma baita retação, cara, deliciosa. Virou depois, porque virou... Teve uma grande campanha nos anos 80, né? Com esse slogan, né? Do bicho do Paraná, no antigo Banco Bamerindos. Então, João, não vai ter como escapar de tocar aqui, mas antes, queria que você apresentasse a sua companheira. Companheira, que eu costumo dizer, que é a minha grande companheira de cama, mesa, banho e palco, Carmen Carolina. Carmen Carolina. Bem-vinda, Carmen. Obrigada. Obrigada, Zé. Seu motorista toque o carro, Me tira este lugar. Me leva pro motorista, pro outro lado de lá. Não vou cortar o meu cabelo, não. Não vou. Só pra dar o que falar. Eu não sou um gato de Ipanema, sou o bicho do Paraná. E você é um bicho do Paraná de onde? Eu sou bicho do Paraná, de Califórnia. De Califórnia, não da Califórnia. De Califórnia. Eu sou de Califórnia, ali pertinho de Apucarana. Pertinho de Apucarana. Orlando e Oswaldo. Pé Vermelho, não é? Exato. Pé Vermelho, daquela região ali das famosas terras fertas. E a Carmen Carolina, nessa época dessa história do bicho do Paraná, você já estava com o João, não? Estávamos nos conhecendo. Estava ficando? É. Não existia isso na época. Não existia ficar. Mas estávamos nos conhecendo. Você já acompanhou o começo do bicho do Paraná. Acompanhei. Que bacana. E você é de Curitiba. Eu sou de Curitiba. É porque, na verdade, né, Oswaldo? Nós, em 79, depois dessa vinda do Rio de Janeiro, eu fui para uma turnê. Fizemos 42 cidades aqui no interior, eu e Luiz Melodia. E eu tinha um show antes dessa turnê, dois dias antes, eu tinha um show ali no Mini Guaíra. E tinha um amigo nosso aí, que era primo da Carminha até. Ele me fez uma proposta. João, seguinte, vai fazer só você e o Livio ali. Bota um vocalista e tal. Tem uma prima minha chegando de Londres aí. e tal. Canta tudo e tal. Vamos lá. Aí eu convidei a Carminha para ensaiar. E ensaiamos ali uns quatro, cinco dias, no máximo, né, Carminha? Aí fizemos esse show ali, que foi maravilhoso. Foi onde eu já tinha contrato já com a gravadora. Estava já quase assinando o contrato com a gravadora, sabe? E tinha mandado duas músicas. E era para fazer um compacto simples. Aí, através desse show aqui, nós levamos uma fita para São Paulo, que o cara resolveu fazer o LP de cara com a gente. Então, desse show, eu parti para a turnê com melodia. E a Carminha, nós nos encontrávamos na estrada e tal. Depois eu voltei. E daí nós começamos a namorar e não paramos até hoje. O João Lopes deu o truque para cima da Carminha no mini Guaíra. Ela que foi me mostrar uma fita, está ligado? Só que essa fita não apareceu até hoje. Vamos lá no meu carro, que eu quero te mostrar uma fita. Eu cheguei lá e vi que não tinha fita nenhuma. Quem foi para a fita foi ela. Falamos aqui com dois bichos do Paraná legítimos. E o Orlando é bicho do Paraná, Orlando? Só mantenho o sotaque ainda de Léo, da Soriana, mas sou legitimamente. E, para mim, está sendo uma super feliz coincidência. Uma deve ver o João, a Carminha. Claro que o João, uma intimidade muito maior. Nosso percurso de estrada tem várias vertentes, vários caminhos muito próximos e muito idênticos de todos aqueles que acreditaram que um dia o sonho ia acontecer. Enfim, isso é toda uma outra história dentro desse percurso e dentro do período também de música que eu tive na ativa há 10 anos. É a melhor uma das melhores bandas. Felizmente, me salvou a fotografia que vem desde realmente criança, desde os 4 anos que eu estou envolvido com fotografia. O Orlando fez parte da chave, não é? É, da lendária da chave. Da lendária da chave, que é o grupo que depois originou o Blindagem, que está aí até hoje. Foi a chave que abriu, na verdade, as portas. Desoriginou, desoriginou. Deixa eu te falar uma coisa, João, e é bom que fique bem claro. Realmente, da chave saiu o Ivo, um grande vocalista, todos sabem disso, uma figura notável, como o Paulinho Trachete, o Prachete. Mas o Blindagem não tem absolutamente nada a ver com o que era. A proposta da chave. A proposta era outra. Em todas as vertentes intelectuais e todas as vertentes conceituais em relação a uma postura ideológica de música. Inclusive de rock and roll. Era radical. Inclusive um desafastamento que a gente teve a partir de um período com o Liminsk é porque as letras do Liminsk não mais batiam com o que a chave queria dizer. E aí passamos, nós, cada vez mais, a compor, principalmente com letras minhas e do Carlos Gerson. Isso é uma história independente de todas as outras tribos. Claro. Mas foi isso que ocorreu. Foram dez anos e dez anos geridos pela Pico Produções Artísticas, que nada mais era que Paulinho, Ivo, Carlão e Orlando. Isso é uma história. Iniciais do nosso episódio. Foi um ano e o João mais ou menos acompanhou isso. Logo depois do nosso agente nova, com a qual se permitiu, que era eu que coordenava esse projeto. Esse projeto era seu. Nossa agente nova. E do seu e do Carlão. Com a qual nós pagamos o equipamento da chave, que foi aprendido várias vezes, porque era um equipamento carésimo. E depois foi o que a gente não mais se suportava, terminou num lacônico show no TUC, chamado Socorro, Socorro, que era uma das músicas da chave. E aí eu fiquei um ano absolutamente desentendido e mergulho novamente na fotografia para valer. E aí são já, nem sei mais, são três décadas produzindo obsessivamente a fotografia. Foi, na verdade, o que me salvou. Mas, complementando só, sempre para mim, você sabe disso, Osvaldo, você acompanha muito de perto, nós também temos uma aproximação muito grande, desde todo o grande respeito que eu tenho para o trabalho que o Viola Quebrada vem desenvolvendo, assim como um paralelo, um livro que vocês publicaram, que é o Museu Vivo do Fandango, que é, certamente, uma obra-prima de pesquisa dentro dessa região litorânea. Mas, para mim, sempre, eu falo e continuo falando, eu continuo, de alguma forma, um músico, no meu timing, no meu speed, no meu ritmo. Porque fotografia, para mim, existe uma trilogia muito clara. Fotografia, música e poesia. Ambas estão... Existe uma fusão. Se não tiver isso aí, alguma coisa vai estar... Uma boa música é uma boa fotografia. Uma boa poesia é uma boa fotografia. E por aí vai. Uma boa poesia cria muitas boas imagens. E é isso, é essa a minha trilogia, a minha compreensão dentro da fotografia, nesse mundo maluco que nós hoje convivemos, nesse vale tudo. E onde todos fotografam. Se Curitiba tem dois milhões de habitantes, são dois milhões de fotógrafos. De fotógrafos. Vamos dar um breve intervalo aqui e já voltamos com o Canto da Gente. Estamos voltando aqui com o Canto da Gente. Para você que nos acompanha pela TV Evangelizar, na região de Curitiba. E na TV Terceiro Milênio, para você que nos acompanha na região de Maringá. O Orlando vinha falando aqui, contando uma história, né, Orlando? De que hoje em dia, se tem dois milhões de habitantes em Curitiba, os dois milhões são fotógrafos. É o fato. Eu espero que isso aí seja saudável. Em que momento que você acha que essa fotografia que se tira aí cotidianamente vira arte? É muito complexo. Não é porque o cara é fotográfico que o cara é fotógrafo. Não é porque o cara é fotógrafo que o cara é artista. Isso é só o tempo que vai definir. Metade do que está aí, inclusive do que vendeu e vendeu nos grandes leilões mundiais. Vou te dar um exemplo concreto. Tipo o Andrés Gursk, que foi três milhões e meio de euros uma foto. Eu não sei se vai segurar. Porque tem todo um backstage e toda uma engrenagem que desencadeia isso. E é curioso, porque, embora a gente esteja nesse advento, todo mundo, se eu pegar o celular, eu tiro uma foto. Pode até ficar razoável. Mas, de qualquer forma, não é isso que te dá o estatuto de toda uma história de vida. A vivência é a grande história. A experiência é a grande história. É isso que vai fazer a grande diferença. E a arte é uma questão muito mais complexa. Não é que ela vira arte. Claro. É que o cara é ou não é. E aí, volto a te falar, não é porque o cara fotografa. Tem sempre a fotografia dentro dela mesmo. Tem ainda, até hoje, no digital. A grande magia de você registrar, fotografar e, logo em seguida, de alguma forma, você ver o produto, o que ocorreu. E é muito difícil você ter um distanciamento crítico em relação ao lado emocional, ao lado da paixão. E aí criam-se os grandes equívocos e as grandes loucuras da vida. E essa outra... Na verdade, são muito poucos. Deixe-me falar. E acho que é um elã, um gueto, um pequeno gueto ou um pequeno núcleo, não um gueto no sentido do medo, da prisão, mas um pequeno grupo que produz e produz realmente obsessivamente. Dentro disso aí, gente produzindo coisas absolutamente maravilhosas. Inclusive aqui em Curitiba. Claro. Garotada nova, gente que não vou começar a declinar, que vou esquecer nomes. Mas, da minha época, tipo o João Urba, que é um fotógrafo que eu gosto muito. A minha mulher, a Vilma, também, que tem um trabalho incrível. A gente dedicou, além da vocação, passou a ser, de fato, uma missão. E essa outra questão que você acabou de comentar também, que é, hoje em dia, o digital, a fotografia digital, que você clica e já, em seguida, vê a foto que você tirou e, sei lá, clica de novo. Isso de um lado e do outro a manipulação. Até hoje, o elenco dos meus fotógrafos preferidos, entre outros, é o da Agência Magno, criada pelo antológico, célebre, rico e nobre, francês, Cartier-Bresson. Um dos fotógrafos, ainda da época do Cartier-Bresson, usa, que é o Elliot Hervitt, que é um cara fantástico, que produz uma fotografia com muito humor, o que é muito difícil, fotografia com bom humor. Mas tem fotos que, certamente, vocês relembram. Uma delas é um casal se beijando num espelho retrovisor. A outra são patas de um cachorro dinamarquês, que é um dos cachorros maiores do mundo, junto com o Chihuahua e os pés da dona, que são fotos conhecidas. Eu uso, invariavelmente, uma camiseta dizendo digital manipulation kills a fotografia. Ou seja, manipulação digital mata a fotografia. Porque ela também te adultera, ela deixa de ser um atestado de verdade e de autenticidade. Não que ela seja um atestado de realidade, porque a fotografia nunca o é. Ela sempre será subjetiva. Ela sempre vai ser aquilo que você é. E o teu olho te conduz exatamente a esse universo, a esse campo, a essa seara, que é uma seara da sua formação. E, em alguns casos, aí sim, se ela for realmente boa, ela tem que exercer perturbação. A boa obra, e qualquer uma que seja a boa música, tem que perturbar. Como toda obra artística. Toda ela. Eu não consigo distinguir. Para mim, é tudo uma coisa só. Todas as manifestações artísticas estão em uma simbiose cósmica. No fundo, é isso. Eu estou aqui com... Lagamar. O décimo da carreira. Décimo livro. É o décimo livro. É o engraçado que os teus livros todos são uns catataus. Não, curiosamente, eu tenho um livro minúsculo, que é um livro anão, sobre anões de jardim antigos. Que é o livro que são os anões do bairro do Moistud, que é das Mercês, que é o bairro, essencialmente, dos alemães. Curiosamente, esse livro, por ser tão pequeno, eu tenho dois em casa. Veja só. Então, você é um privilegiado, porque esgotou a medição de 5 mil exemplares. 500 eu vendi para a Alemanha ou para o Museu dos Anões na Alemanha. Eles ficaram absolutamente... Você acabou de falar de fotografia com humor. Esse é um livro inteiro que dá para se dizer que tem humor ali, não é? Mais ou menos, Oswaldo. Tem uma pegada muito pesada, porque, na verdade, eu fotografei os anões em deterioração, que as pessoas colocavam como uma forma lúdica, mas com o tempo e a interferência do termo vai os transformando, e os anões se transformam em duendes. E, numa doença, a pessoa passa a conviver com o terror. Porque eles ficam... Se você olhar as últimas páginas do livro dos anões, são duendes, assim... My God. Muito pesados. Verdade, verdade. Ele tem uma viagem nele, não é? É verdade. As cores, etc. Porque eu fotografei basicamente anões, só anões sem ser de molde, e anões antigos. Depois existiu, existe até hoje, não é? Para vender, mas isso, na verdade, não me interessava. E, voltando aqui, o Lagamar, não é? É o último projeto. É um projeto sobre toda a região que vai de Guaraqueçaba até Iguapo, Cananeia, Jureia, já em São Paulo, que é todo esse estuário do Canal do Varador, que é posterior, e que é uma região biológica tão importante quanto o Amazonas, e pouca gente sabe disso. Isso de um lado. No outro, no fundo, aí sim. Estou mergulhando, embora seja assumidamente... Todo o meu trabalho está em cima da cultura brasileira, da produção da identidade brasileira, mas estou mergulhando e voltando um pouco com a minha raiz da Soriano. O Lagamar todo, e você sabe disso, o Fandango, Barreado, é um prato soriano, legitimamente, que existe até hoje. Então, estou, no fundo, retomando as minhas origens dessa região que tem uma profunda influência açoriana, no seu modo de vida, nos seus ritos, e que tem, aí sim, aquela grande história que o Brasil contém, que é a sua grande trilogia, por ordem, índio, negro e branco. O Brasil ia ser muito chato sem ter os negros. É muito. E aí é essa fusão que é... É o Caissara, que é o homem das águas, ao contrário do Caipira. O livro anterior é esse, que é o do Paraná, exatamente em uma coisa muito paralela com o bicho do Paraná, muito, porque eu sou um gato, eu sou um bicho do Paraná, que eu começo o livro exatamente dizendo ser caipira, ser moderno, que é exatamente de assumir a sua identidade, que essa é a grande história. E, na maior parte dos meus projetos, eu não faço grandes cidades, porque são todas iguais. O que me interessa mesmo é a coisa do interior. Viajo de Egipto, porque eu vou atravessando mesmo a estrada de terra e indo de encontro... E aqui um pouco de barco, porque tem muito mar. Não, aí foi só, basicamente, 80% é barco. Agora que eu saiba que foi de Egipto também, mas não, foram, para quem não sabe, e é interessante, que eu saiba, eu comentava, acho que há pouco ainda, os meus projetos são de longa duração, todos são exaustivos e de uma tarefa muito árdua, foram três anos em busca de fechar os participantes do empreendimento, eu chamo de empreendimento, que são os patrocinadores, que são as deduções fiscais, que é um super negócio para qualquer empresa, e um ano navegando. Ou seja, são quatro anos de projeto. Então, é uma barra muito pesada e sempre ouvindo música, sempre cantando quando fotografo. Eu fotografo cantando, agradecendo a Deus e ao mistério, meu Deus e ao mistério, pelo privilégio de poder usufruir e estar com essas pessoas nesses lugares. É isso, é o que a gente percebe quando vê tuas fotos, é essa integração mesmo. vendo a foto, você ouve música e você lê poesia ali. Obrigado, Luzvaldo. Está tudo ali. Fico muito feliz com essa tua declaração, decoração. Por falar em música, né, João? Eu queria falar, esse é o teu último... Não, assim eu morro amanhã, que está louco. É o mais recente, vamos dizer assim, você está matando o velhinho, tem o ditado, mata o velho. Eu tenho essa mania de dizer o último, não se diz o último, é o mais recente. O Orlando falou agora a pouco de três anos, só para poder fazer todos esses arranjos ali, né, Orlando? Quatro com o ano de navegação. Você veja bem, esse disco aí nós levamos três anos. Antes, quando eu ouvia, o cara fala assim, pô, a banda tal ficou cinco anos fazendo o disco, que incompetência, onde já se viu isto, meu Deus do céu, né? Nós ficamos três anos, foi feito todinho lá na minha casa, na minha chácara. Eu, a Carminha, na produção de Claudio Thompson, o Orlando deve conhecer, um grande batera do Cracker Jack Band, o Claudinho e o Charlie fez os arranjos de guitarras, todas as cordas do Charlie que fez e cuidaram de todos os arranjos e gravaram, enfim, esse disco aí só tem a minha cara, esse disco, na verdade, as letras são minhas, a melodia é do vento, né? E toda a produção é do Claudio, devo muito ao Claudio Thompson e ao Charlie Thompson, que são dois excelentes músicos, arranjadores, pessoas brilhantes e, olha, eu devo tudo a esses meninos e devo a todos os artistas, todos os músicos, compositores de Curitiba, ao pessoal da FENAC que me ajudou muito no lançamento do CD, todos os amigos, você teve presente cantando, inclusive, parabéns, meu aniversário, né? Então, eu só devo agradecer, em primeiro lugar, a Deus e, em segundo lugar, essas pessoas que eu citei e esse pessoal que causou esse movimento para poder realizar esse trabalho aí. Bem simples, um trabalho caseiro, porém, com muito amor, muito carinho e espero que vocês gostem. É a essência dessa música que você faz, essa coisa da simplicidade verdadeira, né? É o que nós sentimos lá que fazendo esse disco, na verdade, nós estávamos com uma grande produtora investindo nesse projeto. Aí, deu um problema lá com músicos e produtor e foi onde o Claudio chegou e falou, olha, eu vou produzir o disco do João Lopes. João, você me dá permissão? Eu falei, olha, eu dou permissão para qualquer um produzir meu disco, o que eu quero é fazer o disco. Ele falou, podemos fazer lá na sua chácara? Falei, então, eu vou levar meu equipamento, montaram o estúdio e nós ficamos internados lá em casa. Três anos eles iam, eles moram em Araucária, então, eu ia lá, às vezes, olha, tem cinco dias para a gente ficar juntos, aí temos. Vamos internar. Eles moram em Araucária e você é onde? Eu moro em São José dos Pinhais, na área rural, na zona. Quase Tijuca já. Quase Tijuca. Eu tinha que atravessar a cidade. Não, o contorno. O contorno. Ia pelo contorno. E, olha, a gente tem saudades, eu quero até já fazer outro, nem que não lance agora, mas já fazer para continuar aquele clima gostoso, de estar ali no meio do mato, acordando três horas da manhã para botar uma faixa, uma coisa que veio ali na hora, que você sentiu. Um passarinho te acordou, você usou já a melodia dele, botou, né? Isso é muito incrível. Mais três anos, né, Orlando? Pode, se você precisar de um baterista, alguém para fazer um back. Eu tenho francamente outros muito melhores. Mas a próxima capa, vamos assinar já aqui. Vamos assinar já. Eu vi ele falando que fez capas e capas aí. Eu fiz várias. E a próxima, se Deus quiser, é do Orlando. do Gismonte. Eu vou procurar. Fez o Guilherme, do Gismonte. Duas do Gismonte. O Orlando é um grande profissional, né? Mesmo na época da batera, o Orlando mandava super bem, né? Claro, claro. Eu tenho certeza que ele tem saudades, eu tenho certeza que ele deve ter até uma batera na casa dele. Tem uma parulizinha lá que Deus usava ainda. Você aí que está assistindo a gente, no canto da gente, procura aí Orlando Azevedo no Google, procura o João Lopes no Google, procura o CD nas lojas, aí esse CD, vamos cantar, né, João? Vamos cantar. Procura CD e eu queria agradecer muito a sua audiência, estamos chegando ao fim, que pena, um papo super animado aqui, três, quatro amigos antigos. Eu quero continuar sobre histórias do João que jamais saberiam se não fossem agora. Então, a boboca passou em som. Então, queria agradecer muito e já deixar aqui um convite para o próximo canto da gente, né? E obrigado, Orlando, obrigado, Carminha, obrigado, João. Tem música? Vamos terminar com o solzinho, né? Saí pra luta bem cedo Sem medo da solitão Buscando sempre na vida Paz, amor e união Quando sozinho ou na multidão De automóvel ou de caminhão Indo a cavalo ou de avião Sempre com Deus no meu coração Quando sozinho ou na multidão De automóvel ou de caminhão Indo a cavalo ou de avião Sempre com Deus no meu coração De automóvel ou de caminhão Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto